Muito bom dia. Enquanto fizemos a pausa café, tinha algumas informações a dar a todos. Bom dia, Maria Santos dos Boa Nova. Por um lado, solicitar a todos, para dar-vos mais uma vez as boas-vindas. Espero que a pausa café tenha sido reparadora. Vamos entrar no segundo painel sobre estratégias locais e boas práticas. Apenas dois breves anúncios. Portanto, o representante da Câmara Municipal do Porto, por motivos de carácter pessoal, prementos, não poderá estar presente. Tivemos que fazer também um alinhamento das intervenções, tendo em conta que estava previsto, portanto, como tem no programa, o alinhamento com determinadas características. Falará no início o senhor vereador José Sá Fernandes, e imediatamente a seguir o representante da Câmara Municipal de Évora, porque chegará também, entretanto, a engenheira Catarina Freitas, que vem de uma conferência internacional. E, finalmente, o doutor Carlos Carreiras, da Câmara Municipal de Cascais, virá também por um compromisso inadiável no Conselho, que será o, portanto, encerrará a primeira fase das intervenções neste painel. Por outro lado, eu gostaria de solicitar a todos, a exemplo do que a Lisboa Nova faz, nos seus pontos de encontro em todas as suas iniciativas, apelar à vossa participação no preenchimento dos inquéritos de avaliação que foram já distribuídos. Todos os powerpoints que foram apresentados vão ser, como sempre, disponibilizados no site da Lisboa Nova e, portanto, terão a oportunidade de os descarregar, de os visualizar. Estamos também a fazer a gravação da conferência e, portanto, pedimos a todos para que no debate que seguirá este segundo painel se identifiquem. Entretanto, dava a palavra, com o maior gosto, ao senhor vereador da Câmara Municipal de Lisboa, doutor José Sá Fernandes. Boa tarde. Eu julgo que este microfone está a funcionar. Muito boa tarde. Eu vou fazer aqui uma ligeira apresentação, começando pelo princípio das cidades inteligentes e, talvez, começando com uma anedota, que não se sabe se é verdadeira, do Almeida Garrete, que, não sei se sabe, mas era um pouco vaidoso, e tinha no seu corpo vários artifícios. E, uma vez, estava com o seu empregado novo, e um criado novo, e o encriado, pela porta que estava aberta, viu o Almeida Garrete despir-se. E tirou umas borrachinhas da perna, porque, na altura, os homens viam ter a perna mais resmechuda, passado um pouco, tirou a dentadura, e o empregado estava perfeitamente atónito, nem queria acreditar. E o Almeida Garrete, cheio de graça, virou-se para o almeida, e disse assim, olha, desculpa, ajuda-me a desaterrachar a cabeça para arrumarmos aqui no armário. O empregado fugiu a sete pés. Eu aqui vou fazer um pouco a mesma coisa, muito embora não seja vaidoso. Vou deixar nesta primeira fase da apresentação os telemóveis, o smartphone, para começarmos pelo princípio, antes de irmos para as tecnologias. Uma cidade inteligente, do nosso ponto de vista, tem que ser uma cidade que, antes de mais, tenha um bom planeamento. E, nesse sentido, porque não há nada como conhecer a própria cidade, saber a sua morfologia, o seu potencial e as suas características. E, de facto, Lisboa honra-se de ter ganho um prémio, de ter o plano do diretor municipal, um prémio de excelência. É fundamental, de facto, para meio que tudo, para termos uma cidade inteligente, conhecermos o território. Conhecemos a sua estrutura ecológica. Há pouco, pouco, a Coercos fazia essa pergunta. Pois é absolutamente essencial percebermos qual é a estrutura ecológica da cidade. sabermos, nomeadamente em relação a... e planearmos isso. E temos o plano de drenagem, que é um plano, exatamente, para fazermos face a este problema das alterações climáticas, nomeadamente em relação às inundações. Conhecer os corredores verdes, os potenciais do que é que podemos fazer na cidade de Lisboa, com objetivos claros. O nosso planeamento tem objetivos claríssimos em relação a esta matéria. redução do CO2, diminuição do ruído, diminuição da polícia atmosférica, mais espaços verdes, mais biodiversidade, combate às alterações climáticas, diminuição dos riscos. Outro dos aspectos essenciais da mobilidade é conhecermos bem a realidade de Lisboa em relação à mobilidade. os fluxos, em termos de entradas e saídas de fluxos de trânsito, a nossa rede, o que existe, percebermos, se queremos introduzir a especificidade de transidade de Lisboa à nossa homofologia, como é que devemos fazer a rede ciclável que pretendemos, conhecemos bem a rede de transportes, o que existe, o que é que é preciso fazer, temos uma política de estacionamento que é absolutamente essencial para termos uma mobilidade melhor na cidade e, no fundo, os objetivos também são claros, reduzir o congestionamento, reduzir viagens necessárias, incremento do transporte público, aposto na intermobilidade e aposto nos motos pavos. São objetivos simples, mas que só os podemos ter se conhecermos muito bem o território e se o planearmos bem. E foi isso que temos feito, julgo eu, bem nos últimos tempos, tanto assim que ganhámos o prémio que há pouco referi. Depois, noutras realidades, conhecermos o problema do ruído na cidade de Lisboa, quer noturno, quer diurno, para percebermos como é que podemos melhorar a situação neste aspecto. E a mesma coisa em relação à qualidade do ar, não só através das medições que temos, dos postos de medição que temos pela cidade, mas perceber os corredores de ventilação e como é que podemos melhorar a qualidade do ar. É evidente que não podemos comparar a qualidade do ar que em Lisboa, que recebe poeiras do SAR, com a qualidade do ar de Copenhagen ou de Dinamarca, que não tem de certeza poeiras do SAR nessas cidades. Depois, conhecer a água e saber a matriz da água, nomeadamente a água potável, saber de onde é que ela vem, quais são os percursos, qual é o sistema e das águas residuais, como é que ela é tratada. São assuntos absolutamente básicos para conhecermos e para sermos inteligentes naquilo que podemos fazer no futuro. a mesma coisa em relação à energia, saber o que é que consumimos, os combustíveis fósseis, a eletricidade, o gás e aonde, e onde é que é esse consumo feito, nomeadamente, como vêem, mais nos transportes, paradoxalmente, até menos nos edifícios e depois na indústria. Depois, aquilo, conhecer as nossas potencialidades extraordinárias, o sol que existe em Lisboa, permitiu-nos fazer um mapa do potencial solar de Lisboa, exatamente para percebermos como é que podemos ser inteligentes no futuro na utilização deste potencial. Nos resíduos, a mesma coisa, percebermos como é que podemos caminhar num sistema de recolha de resíduos para sermos ainda mais inteligentes em relação a esta matéria. É evidente que um bom plareamento visa, essencialmente, atrair pessoas. Pessoas para viverem cá, mas também o empreendedorismo, a criatividade, que já foi um pouco bastante falado aqui pelo Paulo há pouco. E atrair pessoas são coisas simples que nós já experimentámos com o novo planeamento, foi dar novos usos, isto era um sítio que ninguém ia e hoje é um sítio vivido. Perceber que temos que ter sítios com mais proximidade, o nosso projeto de uma praça em cada bairro, que são estas pontinhas encarnadas, que em alguns sítios já os fizemos, é o potencial de atrair mais pessoas e atrair mais pessoas e também atrair novos empregos, novos empreendedorismos, porque as pessoas gostam de cá estar, gostam de viver em Lisboa, como provavelmente gostarão de viver em outras cidades, é isso que todos pretendemos. Mudar a paisagem e às vezes com pequenas mudanças de facto tornamos a cidade muito mais atrativa, aqui embaixo é o futuro plano para o Valda-Machoeira e percebemos que mudamos a paisagem e eles tornam-se lugares logo atrativos, mais atrativos, como é o caso aqui da Ribeira de Argenauro, ou vejo antes, como era a frente de Ribeirinha em 2009 e como é hoje, um sítio muito mais apresível onde vemos todos os dias pessoas a correrem, a andar de bicicleta e a passearem. Uma mudança significativa, mudar a paisagem, o corredor de Monsanto, uma aspiração do Ribeirte de Argenauro de não sei quantos anos e que era um mar de carros junto da Universidade de Nova e hoje é um sítio apresível de passeio e de lazer. Aqui são alguns exemplos de sítios comodificados, exatamente, porque o Planeamente permitiu fazer isso. Depois, o tal de empreendedorismo, que eu não vou agora alongar, porque já foi aqui referido, do startup, de termos a criatividade, a tal sensação de que se as cidades forem atrativas para as pessoas criarem, são cidades que vão crescer, que se vão desenvolver, que vão ser mais amigas e que vão ser mais apresíveis de termos as pessoas. Depois, mudar hábitos, a introdução da bicicleta há cerca de 5 anos em bicicleta, em Lisboa, é uma realidade. Claro que queremos mais. Em tudo que mostrei, eu queremos mais. São apenas maneiras de também mudar hábitos em relação ao tránsito dentro dos bairros históricos, mas também tentarmos reduzir os carros mais poluentes em algumas zonas da cidade e estamos a alargar essas zonas para termos, no fundo, a introdução dos carros elétricos, dando nós próprios a Câmara o exemplo, a nossa frota vai ser, em breve, toda a lérea elétrica, frota legeira, para além de reduzirmos a frota à introdução dos carros elétricos. Mas se bom planeamento é absolutamente essencial para termos uma cidade inteligente, se atrair as pessoas é um grande objetivo, é fundamental termos a participação das pessoas. E nisso temos três exemplos muito significativos. Porque aqui as pessoas participam, quer na agenda local 21, no orçamento participativo, do país, é aquele que reserva a maior fatia do orçamento para aquilo que as pessoas querem ter na sua cidade e votam nelas, e o BIP-ZIP, que são programas também do orçamento participativo para pequenas atuações em cada um dos bairros. Tem sido um sucesso absolutamente extraordinário e com isso temos desenvolvido muita acupuntura na cidade para melhorar a vida das pessoas. É evidente que todo este processo depois tem que ter boas práticas e tem que ter resultados. E nós, em praticamente todas as áreas, temos exemplos de boas práticas e julgamos que os exemplos das boas práticas são bons para depois termos resultados, mas depois acrescentarmos ou estendermos as boas práticas para termos ainda melhores resultados. Nós, em relação às alterações climáticas, temos bons exemplos porque já estamos com uma experiência de mudar dos pratos biodiversos, que no fundo são grandes consumidores de CO2, dos carros e leds, com andamento da frota e a carta e a carta do potencial solar. Nos próprios espaços verdes com novos usos, o nosso programa de hortas urbanas é exemplar nesse sentido, temos uma série de novas hortas urbanas que permitem dar um novo uso aos espaços verdes e também criar mais biodiversidade na cidade. O aproveitamento da frente de Ribeirinha também me parece evidente que seja um grande benefício e isto permitiu-nos, porque tínhamos um bom planeamento, um bom PDA, só entre a diferença de 2004 e 2008 para 2009 e 2014 em termos de espaços verdes é absolutamente brutal. Nós temos mais 150 hectares desde 2009 de espaços verdes novos e temos requalificados mais 60 hectares e queremos mais. Queremos mais porque o PDA permite-nos ir mais, mais 20% de espaços verdes o que tem efeito em todas as áreas que há pouco já referi. Mas em relação aos transportes, também pequenas mudanças têm-nos permitido perceber que é um bom caminho, é uma boa prática. aquilo que fizemos no Marquês de Pombala na Avenida de Liberdade permitiu-nos ou o que estamos a fazer com as bicicletas ou o que estamos a fazer com as zonas de emissões reduzidas vai-nos permitir coisas extraordinárias como temos diminuído o CO2 na cidade desde 2002 de cerca de 35% de termos diminuído de termos diminuído as emissões de PM10 com os valores que estão aqui referenciados de termos diminuído as emissões de NO2 como está aqui referenciado portanto, são evidentes a evolução por práticas boas práticas que temos envolvidas na cidade no ruído basta vermos o exemplo da boa prática do sistema de circulação na baixa bomba línica o ruído diminuiu mais de 50% do que existia antigamente mas na própria cidade de Lisboa em toda ela o ruído também diminuiu uma vez que nós cerca de há uns anos a esta parte 50% estava sujeita a índices de ruído superior a 65 decibéis e agora diminuímos 30% dessa margem e estamos com a exposição de 20% claro que queremos mais mas é para perceberem que de facto as boas práticas levam a bons resultados na gestão agro nomeadamente com a EPAL em relação às percas que ganhou vários prémios internacionais temos aqui resultados extraordinários em nível mundial e deve-se de facto ao trabalho da EPAL as percas diminuíram de 2002 para 2013 de 25% para 7,13 para perceberem o extraordinário deste resultado e muitas das coisas que eu estou a refletir têm a ver com a tecnologia porque em muitas delas foram utilizadas novas tecnologias como aqui neste caso e se forem ver no ranking de redução de perdas de água mundial Lisboa está bastante está muito bem situada porque de facto poucas cidades têm resultados milhões que Lisboa em relação a este fator depois no próprio tratamento de água a obra que se fez na Dietária de Alcântara não só se permite despluirmos o Rio Tejo obra absolutamente essencial como sabem há poucos anos atrás mais de 100 mil esgotos da cidade de Lisboa iam diretamente para o Rio Tejo sem qualquer tratamento face à obra que foi feita podem ser tratados estão a ser tratados e com uma vantagem que podemos fechar o circuito de água se conseguirmos no futuro reutilizar para regas e lavagens de ruas coisa que já fazemos em parte em pouca parte mas já fazemos com a água que sai da Itália de Alcântara outra boa prática que devemos no fundo ainda melhorar pois é evidente que isto traz efeitos na biodiversidade a nossa aposta é atingirmos mais 20% da biodiversidade em Lisboa no ano 2020 e pode-nos acontecer isto aparecer em golfinhos pássaros e principalmente pessoas usufruirem do espaço isto é evidente um trabalho não é só da Câmara é da Sintesco é de várias entidades com novas tecnologias mas novas maneiras de trabalhar na gestão dos resíduos também é evidente temos uma excelente boa prática no programa educacional aliás também premiada internacionalmente mas os resultados dos resíduos também são são bons no fundo há menos resíduos mas também há mais resíduos reciclados há mais aposta no porta a porta na reciclagem e a evolução daquilo quer no vidro quer no outro tipo de materiais de facto a evolução da reciclagem dos resíduos tem aumentado extraordinariamente mas queremos mais ainda mas é só perceberem que as boas práticas dão-nos bons resultados a mesma coisa em relação à energia o temos feito as experiências da mudança dos semáforos em alguns semáforos de lâmpadas convencionais por leds nos lagos com mais eficiência na iluminação dos monumentos na iluminação por leds na iluminação pública também de substituição de lâmpadas por leds temos resultados bons também e temos boas práticas nesse sentido mas queremos fazer mais a aplicação aproveitando exatamente a nossa carta de potencial solar para termos potência solar em alguns ou painéis em alguns dos nossos edifícios como já tínhamos no passado nas escolas e nas piscinas mas agora em edificado temos também já boas práticas neste sentido o que nos permite termos menos consumo de energia elétrica na cidade de Lisboa aqui temos algumas das evoluções mas isto permite-nos ambicionar no futuro no fundo termos mais renováveis nos edifícios 20% não é difícil face ao potencial acessual que temos fazê-lo termos uma frota elétrica da câmara toda elétrica ligeira diminuirmos o consumo das luzes dos semáforos de cerca de 80% e na iluminação pública de 53% para isso temos que substituir as lâmpadas de cada um destes equipamentos e reduzir também nos edifícios parece-nos esta uma aposta absolutamente extraordinária mas isto para isto também é muito importante e foi aqui explicado que de facto haja a atração de criativos de inovação de juntar-nos às empresas às universidades para termos ideias que podemos que se podem substanciar em boas práticas como é o caso dos Lisbon Startup e de inovação que há pouco aqui também foi aqui referido e depois também ligarmos às empresas não tenho medo nenhum de nos ligarmos às empresas empresas privadas como foi o caso de exemplos da Ana que fez uma pista de bicicletas a ponta da Galp a ponta da Vodafone podia falar também do continente em alguma das hortas numa ponta o cupinho doce vai pagar agora em breve assinámos o contrato nesta semana e portanto a ligação com as outras empresas é absolutamente essencial para termos uma cidade inteligente no fundo bom planeamento atrair pessoas participação das pessoas pormos em prática boas práticas em todas as vertentes e depois faça os resultados de termos replicarmos as boas práticas que temos vindo a ter e aqui temos o futuro e aqui é que eu vou pegar vou tirar a minha cabeça e vou pegar outra vez nos telemóveis e nos smartphones porque de facto nós em Lisboa temos já uma série de sistemas montados mas ainda não interligados nós temos a georreferenciação da inovação pública dos semáforos e do imobiliário urbano temos portais participativos temos o setor remoto da energia de edifícios que está em fase de execução temos várias aplicações de smartphones quer em Monsanto quer em coisas ligadas à cultura temos uma boa gestão de tráfego e de semáforos e um sistema temos a medição da poluição atmosférica e do ruído temos previsões meteorológicas temos a teleassistência nomeadamente na assistência social temos a monitorização dos resíduos monitorização de vários consumos sistemas de regras em alguns sítios já inteligentes tecnologias leds e balastos eletrónicos na IP na iluminação pública telemetria contadores inteligentes sistema de gestão de frotas gestão remota para pagamento de estacionamento vamos ter as bicicletas partilhadas provavelmente também com um bom sistema de gestão das bicicletas praticadas para o ar e com esta tecnologia toda o que nos falta agora é precisamente dar o passo seguinte e o passo seguinte é precisamente aquilo que foi um pouco falado com os oradores antecessores que é interligarmos numa cidade como Lisboa todos estes sistemas para que a cidade não perca seja mais inteligente dê mais informação às pessoas e permita gerir melhor a cidade nós temos uma possibilidade no futuro juntamente com a Inteli de tentarmos para o ano já num caso específico fazermos uma ligação de muitos destes sistemas de muitos destes sistemas para sermos muito mais eficientes para informarmos muito melhor as pessoas espero que com Milão certamente mas com a Inteli com a Câmara Municipal de Lisboa provavelmente com Londres vamos ver porque aí havia preciso haver parceiros internacionais nós podemos fazer esta candidatura e uma que está neste momento em curso já e que hoje vai ser muito bem explicada hoje aqui pelo Francisco Gonçalves da Lisboa Nova desde já agradeço em muitas destas áreas a colaboração da Lisboa Nova organizadora destas palestras este programa que no fundo como podem ver vai tentar integrar sistemas de produção de consumo de energia inovação planeamento participação eficiência energética mobilidade e no fundo ter uma visão holística da cidade é um programa experimental é aqui que nós devemos começar é por aqui que devemos começar depois de termos as boas práticas depois de termos um bom planeamento percebermos que temos que atrair pessoas e empreendedorismo depois de perceber que é essencial as pessoas participarem depois de perceber que temos de ter boas práticas para podermos replicar depois de percebermos que esses resultados são bons e que podem ser melhores e que os objetivos podem ser mais ambiciosos falta-nos exatamente agora este bocado que é interligar os sistemas e aqui não podemos ser demasiado ambiciosos no sentido que queremos a cidade toda mas queremos começar com os pés bem no chão para termos uma visão holística da cidade experimentando até o que nos permite hoje a tecnologia programa aliás que está aliado por exemplo aqui a PT onde estarámos hoje a este projeto Bresos e precisamente porque queremos ligar várias entidades para termos experiências interessantes e inteligentes para a cidade nós hoje vamos ter aqui exemplos de muitas cidades específicos em algumas áreas mas de facto uma visão desta disto tudo que eu acabei por aqui dizer de termos uma cidade inteligente como essa de facto pelo plenamento do plenamento que seja feito como foi feito julgo eu o PDM de Lisboa é de facto um PDM muito bom nesse sentido o PDM é tão simples como isto ele diz-nos onde não podemos construir onde podemos construir o que devemos fazer em relação à drenagem o que devemos fazer em relação ao ruído o que devemos fazer em relação a uma série de matérias ambientais muitas delas respondendo outra vez a quergos mas também como é que podemos atrair pessoas nomeadamente com a mobilidade onde devem estar as creches onde devem estar as escolas para atrair pessoas para cá e não um estrangeiro que não viva cá que não gosta de estar cá por all a razão é é porque de facto sente que ela está em infravergência Lisboa e outras cidades de Portugal estão em infravergência e isso atrair pessoas é absolutamente essencial e elas participarem o exemplo dos orçamentos participativos da Câmara Municipal de Lisboa são extraordinários mas não há nada não há nada que convença as pessoas que não sejam os exemplos concretos dei aqui vários exemplos de boas práticas em todos os domínios e depois falta-nos isto isto que é o essencial que é interligarmos o Francisco Gonçalves não perca a apresentação do Francisco Gonçalves sobre este programa vai ser o primeiro programa que está neste momento em curso de interligação de vários sistemas no fundo de ganharmos sinergias dos vários sistemas para que a cidade seja mais inteligente permita melhor informação ao cidadão mas principalmente aquilo que no fundo representa isto que Lisboa seja uma cidade mais inteligente muito obrigado era isto que gostaria para vos apresentar muito obrigada Nuno Chorão Bilou da Câmara Municipal de Évora tem a palavra muito obrigada por ter vindo a Lisboa gostaria primeiro de agradecer à organização o convite dirigido à Câmara de Évora para apresentar aqui também algumas das suas experiências a nível de eficiência energética e das cidades inteligentes e também gostaria de começar também por dizer que fiquei algo perplexo com a quantidade de coisas que foram ditas acerca de Lisboa Évora é uma cidade muito mais pequena a realidade de Évora é diferente mas também acabamos por vir aqui para aprender muita coisa que possamos também replicar no nosso município e com certeza estão aqui outros municípios que também vieram fazer o mesmo mas realmente fiquei perplexo porque a quantidade de coisas que foram aqui ditas acerca de cidades inteligentes a evolução de todas as áreas do que foi dito sobre Lisboa e comecei a pensar que será que em Évora aquilo que nós temos é suficiente parece muito pouco comparado com Lisboa mas pronto é a realidade Évora é Évora Lisboa é Lisboa Porto é o Porto cada cidade tem a sua realidade mas como foi aqui dito os projetos podem também ser replicados se forem bons projetos bons projetos noutras cidades Évora é uma cidade vou começar por apresentar Évora de uma forma simples sem grandes também sem grandes floreados mas de uma forma simples Évora é uma cidade bonita é uma cidade apresível onde é agradável viver como também já foi aqui dito e de estar e de conhecer e por isso também vos convido a conhecer a cidade de Évora É uma cidade com cerca de 55 mil habitantes uma cidade pequenina mas é a capital do distrito e tem o património tem o centro histórico é património da humanidade desde 1986 e tem uma grande herança patrimonial e também população cultural e académica com uma universidade centenária é uma cidade que também valoriza e sempre valorizou ao longo destes anos já desde os romanos a componente também ambiental e de desenvolvimento sustentável com aproveitamento dos recursos da melhor maneira a criação do aqueduto e por aí fora e é uma cidade com reconhecimento nacional e internacional pelas políticas que tem tomado para a recuperação e a manutenção e preservação do património é uma cidade que recebeu o galardão por seis anos consecutivos da bandeira verde é uma cidade que vive também de toda a natureza que a envolve temos que estamos vivemos na paisagem não vivemos em Lisboa vivemos na paisagem e portanto não é tão preocupante para a Évora preocupar-nos com onde é que vamos criar novos espaços verdes porque toda a envolvimento da cidade é um espaço verde é uma cidade com uma forte vida cultural e que desenvolve ao longo do ano diversas iniciativas culturais também que traem também pessoas do resto do país é uma cidade que é participativa e jovem eu coloquei aqui o jovem porque no fundo nós somos sempre jovens também e quando nos aplicamos a participação em iniciativas também de recreio e de esporte como têm sido feitos os diversos em Évora mesmo que já não tenhamos aquela idade de sermos jovens mas no fundo sai para fora a juventude trazemos entre nós e isso tem sido demonstrado em Évora as pessoas participam e participam em um grande número é uma cidade que está bem centrada é uma cidade que está centrada nos eixos de transportes rodoviários e ferroviários com a ligação ao resto da Europa através do eixo de Lisboa a Madrid e do eixo ferroviário também e também com a ligação ao Porto de Sines portanto é uma cidade que está bem centrada bem localizada também não foi por acaso que os romanos a escolheram para ser uma cidade tão importante naquele tempo é uma cidade que tem uma universidade que é centenária tem um grande número de cursos dos vários ciclos de formação mas também tem centros de desenvolvimento e de investigação importantes e reconhecidos na área da física da matemática da engenharia e das ciências de computação recentemente com a criação também da indústria aeronáutica em Évora com a vinda da indústria da Embraer para Évora foi criado também um polo de formação na área da aeronáutica em Évora e é um polo de excelência também nessa área porque desenvolve uma série de formações muito específicas mas bem estruturadas na área da aeronáutica nomeadamente na montagem de estruturas metálogo mecânica metologia programação de equipamentos e maquinação CNC e a produção e processos de processamento de compósitos Nosso parque industrial e tecnológico gostaríamos de ter mais indústria temos algumas indústrias relevantes a nível internacional algumas já com largas dezenas de anos como é o caso da Siemens e taico que produz componentes eletromecânicos e é uma indústria realmente que tem sido um marco para a indústria dos componentes eletromecânicos na nível europeu e internacional também temos a indústria de conduzidores elétricos e como falei na indústria de aeronáutica com o parque industrial aeronáutico da Embraer é uma indústria também muito importante para o país para a Évora e recentemente foi assinado um acordo na criação de um centro de engenharia para o desenvolvimento de peças e estruturas e materiais compósitos e na semana passada inaugurámos também uma incubadora de empresas na área da tecnologia porque como já aqui foi falado as cidades necessitam de evoluir mas também as empresas também precisam de evoluir e aproveitar tudo ao máximo que houver a nível tecnológico em benefício da população das pessoas da sociedade e das cidades e por isso a cidade de Évora apostou nisso e construiu um edifício onde será feita a incubação dessas empresas esse edifício já está em funcionamento e está em construção já como podemos ver nesta fotografia uma segunda fase onde serão construídos outros edifícios de investigação de universidades de empresas também neste parque tecnológico e agora passava a falar aqui algumas pequenas iniciativas comparadas com as que já foram faladas aqui de Lisboa mas que realmente também tem o seu relevo nomeadamente para Évora e que pensamos que pronto podia falar de outras mas vou falar só de algumas tem sido desenvolvidos projetos na área da iluminação pública na área dos edifícios a nível também de contagens inteligentes dos transportes e na mobilidade para diminuir a nossa pendência dos combustíveis fósseis apesar de verificarmos que efetivamente ainda estamos numa fase muito pouco embrionária nesse nível também dos transportes elétricos e que não sejam combustíveis fósseis também a introdução de produção micro e média geração de energia fotovoltaica e estamos a desenvolver diversos projetos neste momento estou envolvido em dois projetos grandes a nível de planeamento sustentável e e também o projeto da EDP que é um projeto bastante importante para o país acabou a aparecer este palco deste projeto e que a EDP poderá falar melhor sobre ele mas de qualquer forma é um projeto muito importante também para a cidade como também já aqui foi dito é necessário unir esforços queremos chegar a algum lado não é possível chegarmos e conseguirmos dar os passos no sentido de sermos uma cidade inteligente se não unirmos os esforços nesse sentido com outras entidades com outras instituições com outras cidades e por isso é um município de Évora também aprimora a relação com outras instituições e queremos que essas relações sejam fortes se assim não for também não conseguimos atingir os nossos objetivos de criar a cidade do futuro assinámos o parque das autarcas propusemos atingir esses objetivos já atingimos alguns objetivos conseguimos atingir algumas reduções já de consumos de energia de emissões de CO2 no entanto isto não pode ficar por aqui o nosso objetivo é dar continuidade e aproveitar cada oportunidade que possamos aproveitar para atingir esses objetivos fizemos um plano de optimização energética municipal com inventariação do edificado e de iluminação pública fizemos esse plano com a intenção também de poupar a energia e de reduzir os consumos energéticos do município conseguimos implementar algumas dessas medidas outras ainda não mas não ficamos descansados o nosso objetivo é sempre o mesmo é atingir colocar metas altas para as que consigamos atingir e a nível dos edifícios fizemos optimizações de faturação optimizações de faturação elétrica alteração de equipamentos de iluminação de climatização coisas pontuais que têm o seu relevo e que trazem efetivas companças a nível da iluminação pública a nível da iluminação pública também fizemos diversas iniciativas com substituição de equipamentos por equipamentos já insuficientes e também com a telegestão a alguns projetos pilotos com a EDP utilizando a rede inteligente que já existe na época da EDP estão desenvolvidos no projeto internacional projeto este que foi aprovado no quadro programa 7 da Comissão Europeia para as cidades inteligentes e somos parceiros com duas entidades portuguesas da Universidade Nova de Lisboa da Ciência de Tecnologia e com a EDP e também com mais três entidades europeias em Itália em Inglaterra e Nottingham e com a Grécia e temos com este projeto aqui a oportunidade também de estudar de uma forma muito exaustiva todos os fluxos de energia da cidade e criar então tentar criar então soluções que nos permitam reduzir e melhorar a eficiência energética em todos os fluxos energéticos em todos os setores da cidade pretendemos com isto também pavimentar no fundo o caminho para que as medidas de sustentabilidade possam ser implementadas e promover também o planeamento sustentável da cidade estamos a iniciar um outro projeto também que é o desenvolvimento do plano diretor de eficiência energética para o Alentejo para o Alentejo com os restantes municípios da comunidade intermunicipal do Alentejo com este plano de diretor municipal e com a agência de desenvolvimento regional do Alentejo também e com este plano de diretor municipal começamos por também identificar como estamos e onde é que queremos chegar mas se olharmos por exemplo este gráfico no caso de Évora do lado direito vemos que Évora tem um consumo muito diferente do que é no resto dos municípios e vale sensivelmente ao dobro da somatória de todos os outros municípios mas com certeza que se compararmos com Lisboa não tem nada a ver e acaba assim nem se via mas de qualquer forma é 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 também ver que a partir de 2010 houve um decrescimo houve um crescimento quase exponencial até 2010 com aquela evolução exagerada de construção de infraestruturas construção construiu construiu infraestruturas que agora são muito difíceis de manutenção principalmente em municípios como o município deve mas pronto e em 2010 começou a haver ali um retorno um retorcesso aliás nos consumos de energia e gostava de realçar aqui que isto também houve aqui uma influência das iniciativas que nós fomos implementando este projeto de 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 diretor municipal para a eficiência energética já foi negociado também com 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 o Deutsche Bank que nos está a fazer o apoio através do fundo que vem da Comissão Europeia e portanto já foi aprovado e portanto vamos partir para uma fase agora de auditoria aos municípios e lançamento desse concurso para a auditoria aos municípios mas à partida se pensarmos em poupar energia e se tivermos em conta que no caso dos municípios a energia elétrica gasta essencialmente na iluminação pública quase mais de metade cerca de 70% da fatura é para a iluminação pública e que a evolução dos consumos e dos consumos desculpem do preço da eletricidade tem também a aumentar sabemos que à partida sendo que este projeto nos vai permitir que haja investidores da banca e também de empresas que queiram investir em Évora e nos outros municípios será através da iluminação pública a parte mais fácil para atrair o investimento no entanto este plano de optimização e de organização energética do município como também já aqui foi falado tudo o que se venha a fazer se não houver uma integração de monitorização e de gestão de tudo o que seja lá instalado não com certeza não se conseguirá ter o retorno que se quer e por isso é importante a implementação de sistemas de monitorização e gestão na iluminação pública e nos edifícios a par dos equipamentos mais eficientes e com isso conseguiremos atingir de certeza melhores soluções de energia e manutenção e também ambientais será um plano que nos permitirá a definição estratégica da estratégia energética para o município será uma ferramenta de apoio para a decisão com planos de optimização energética permanentes permitirá o inventário energético de forma contínua e georreferenciada permitirá a coordenação com os diversos concessionários e com as empresas de manutenção e instalação a redução dos consumos energéticos de CO2 uma maior responsabilização do projeto de ilumino técnico porque aquilo que nós vemos é que atualmente temos a cargo nós municípios uma rede de iluminação pública muito pesada e excessivamente projetada não foi projetada se calhar pensando para a eficiência mas sim para garantir que a iluminação seja a maior quantidade possível e portanto agora temos pensado de uma maneira diferente temos que se queremos melhorar a iluminação da cidade temos que pensar tudo de novo pensar o que é que queremos para cada área não pegar no que já existe e substituir simplesmente os equipamentos que lá existem temos que pensar de novo olhar para cada área ver cada área da cidade como ela é e pensar então o que é que nós vamos fazer e por isso aqui o projeto iluminio técnico é importante não haver exergeros portanto há que haver uma responsabilização dessa parte também e por isso queremos que haja efetivamente uma melhor distribuição e mais equilíbrio da iluminação em todas as áreas da cidade conseguiremos com certeza uma poupança e uma ordem uma coerência e um conforto teremos assim um serviço garantido de qualidade prestado aos cidadãos este será um processo vivo e permanente portanto não é um projeto que depois fica por ali portanto vamos ficar e já está vamos evoluir o que permitirá sempre recolher toda a informação de tudo o que está a acontecer para que conseguimos evoluir e melhorar o que nós vamos fazer a nível da iluminação pública vai nos permitir poupanças que poderão chegar a atingir os 75% se consideramos que vamos introduzir equipamentos mais eficientes mas também que sistemas de gestão e de monitorização e o conjunto destes sistemas nos permitam também reduzir a manutenção e por isso as poupanças podem ser altas como falei estamos a trabalhar com já no início do projeto para o lançamento do concurso para as auditorias aos municípios o projeto o financiamento já foi aprovado e prevemos que depois este financiamento deste projeto de definição do plano diretor municipal de eficiência energética nos permita o acesso e cativar o investimento de empresas e bancos para a substituição dos equipamentos e tornar as cidades mais eficientes a nível de iluminação pública dos edifícios mas também a nível das renováveis e dos transportes públicos teremos no início quando da implementação do projeto até ao fim do contrato poupanças que retornam na ordem dos 15% e terminado esse período que poderá ser de 10, 15 ou até mesmo 20 anos um retorno direto para os municípios com toda a poupança energética conseguida Vou falar então aqui um pouco do projeto da EDP porque é um projeto de relevo para a cidade e para o país Évora foi uma cidade escolhida pela EDP para ser o palco deste projeto porque é uma cidade com algumas características que foram consideradas importantes nomeadamente a dimensão o tipo de rede elétrica a visibilidade que a cidade tem e o nível médio de consumo e portanto estão a estar inseridas na rede de carregamento de aturas elétricas e é uma rede inteligente de fornecimento de energia elétrica que integra já uma vasta tecnologia que pode integrar outras tecnologias já existentes como a microprodução de energia a eficiência hidromótica nos edifícios e nos edifícios públicos e nos edifícios particulares e nas indústrias na iluminação pública e a rede de carregamento de viaturas elétricas é uma rede inteligente que usa na sua base entre as energy boxes e os sistemas centrais a rede de transmissão de dados usa a rede elétrica a rede física já existente onde foram incorporados equipamentos que fazem a monitorização e gestão da rede nos postos de transformação e nas habitações nas habitações a transmissão de dados para dentro das habitações pode ser feita via wireless e portanto permite estes equipamentos que estão instalados nos consumidores permitem não só a medição e a contagem em tempo real dos consumos mas também a ligação e a gestão mais eficiente de tudo que é a microprodução de energia carregamento de viaturas controle de equipamentos de consumo e por aí fora mas também permite a articulação por via remota com os sistemas centrais para monitorização ligação e desligação de consumidores controles de potência há algumas operações que antes eram feitas fisicamente com deslocação de técnicos deixaram de ser feitas e passaram a ser feitas diretamente através desta rede portanto são vantagens tanto para os consumidores como para o distribuidor de energia e para os consumidores para a Évora efetivamente vieram a trazer benefícios nós em casa mesmo que seja só através da fatura sabemos que no mês anterior tivemos um consumo real não é uma estimativa e isso mesmo só através da fatura se não ligaram-nos ao que temos disponível também através da net conseguimos também atuar mesmo que seja só com um mês de distância mas sabemos que aquela fatura é em tempo real isso é benéfico e permite também poupar e atuar nos nossos hábitos e pronto mas nas empresas nas empresas por exemplo foram instalados equipamentos mais específicos para as empresas onde as empresas têm acesso a diagramas de carga análises comparativas e os consumidores todos os outros consumidores também têm algumas destas ferramentas que lhes permitem também aumentar a sua eficiência nas habilitações e portanto esta renda inteligente vem-nos trazer efetivamente maiores benefícios para a cidade e é um projeto que a EDP está a replicar não só em Portugal em outras cidades mas também fora de Portugal como no Brasil e está a ter grandes sucessos instalámos reladores de fluxo na iluminação pública fizemos com isto conseguimos atingir poupanças de 24% são equipamentos que têm um retorno rápido que são tecnologias já muito conhecidas e que permitem também diminuir a manutenção dos equipamentos de iluminação pública instalámos também equipamentos de iluminação pública com tecnologia LED sustentámos as lanternas do centro histórico em algumas zonas por lanternas com tecnologia LED e também inteligência artificial e telegestão na inteligência artificial portanto os equipamentos funcionam em função da utilização da rodoviária e da presença humana e funcionam também em função do nível de iluminação ambiente com poupanças também interessantes fizemos o mesmo também na ecopista são cerca de 4 km da ecopista urbana onde também instalámos tecnologia LED com relação de fluxo e também com poupanças interessantes um conjunto de algumas das medidas assim mais relevantes conseguimos só com parece que não mas só assim logo à partida conseguimos poupanças já na ordem de 24% e toda a energia consumida pelo município de Évora integraremos na rede de viaturas integrámos no projeto inicial de carregamento de viaturas elétricas e Évora está instalado também postos de carregamento de viaturas elétricas promovendo assim também o distanciamento e a facilidade que a população poderá ter em adquirir uma viatura elétrica e distanciar-se da necessidade dos combustíveis fósseis e um projeto interessante e peculiar que é o do reaproveitamento do nosso antigo aterro sanitário municipal e transformarmos essa terra sanitária municipal num dos maiores parques fotovoltaicos nacionais e estamos realmente gratos com essa transformação num espaço que era altamente concluído e passou a ser um espaço de produção de energia verde e podia apresentar aqui outros projetos agradeço Muito obrigada Sr. Engenheiro este painel era precisamente para trocarmos experiências estratégias boas práticas e o contributo de Évora é inestimável tanto mais que é um centro o seu centro histórico é património mundial da Unesco uma questão que possivelmente será interessante para cruzar até com a publicação de novas tecnologias e esta ideia de uma matriz identitária com características tão significativas como um património classificado eu dava agora a palavra à Engenheira Catarina Freitas da Câmara Municipal de Almada gostaria de dizer que por razões de eficiência da dinâmica da nossa conferência os currículos dos nossos oradores vão estar também disponíveis no site de Lisboa Nova tem a palavra a Engenheira Catarina Freitas bom dia a todos tenho que carregar algum propósito não propósito de cidades inteligentes Ora, eu gostava de começar por felicitar a Lisboa Nova e os seus parceiros da Câmara Municipal de Lisboa a PT pela dinamização desta segunda conferência das cidades inteligentes de cidades do futuro ou cidades com futuro podemos interpretar de várias formas e agradecer também o convite que dirigiram à Câmara Municipal de Almada para estarmos aqui hoje e partilharmos convosco as nossas ideias e a nossa experiência de trabalho na aplicação deste conceito e destes princípios das Smart Cities que para nós constituem um importante contributo para um processo que nós temos em curso que é a transição energética da Almada e da nossa sociedade da nossa sociedade para uma cidade de baixo carbono uma cidade com um território mais eficiente mais ecoeficiente e resiliente não sei se entretanto a tecnologia me vai acudir muito bem mas entretanto aquilo que queria partilhar convosco um bocadinho na forma como nós encaramos de facto este tema das cidades inteligentes ou das Smart Cities houve ali uma epifania com a minha apresentação muito bem portanto aquilo que tinha para vos apresentar dar-me um bocadinho conta daquilo que são os desafios que hoje a Almada e se calhar porventura as cidades que hoje tiveram aqui a dar conta das suas experiências de manhã também têm mas muitas cidades portuguesas seguramente o terão e cidades de todo o mundo quais são os desafios e oportunidades que as cidades hoje têm depois dar aqui um bocadinho uma conta daquilo que é a nossa interpretação desta nuance entre as cidades inteligentes e as cidades Smart que infelizmente aqui de facto não temos a condição da língua anglo-saxónica para traduzir no sentido literal de cidades Smart daria cidades pernas uma coisa assim se calhar muito interessante e depois alguns exemplos daquilo que têm sido projetos e atividades em curso em Almada na área da governança Smart do ambiente Smart e da mobilidade Smart e portanto começava por vos dar conta de facto deste grande desafio que nós temos que é como é que podemos gerar riqueza e maior prosperidade à nossa comunidade mas sem isso esgotarmos os recursos e portanto neste gráfico está aqui representada a intensidade carbónica de várias cidades para um determinado PIB gerado nós estamos aqui encostrados entre a cidade do México e a cidade de São Paulo e de facto o grande desafio é nós caminharmos aqui para este lado gráfico portanto nos tornarmos mais próprios prósperos mas sem com isso de facto esgotarmos os recursos e portanto esta é a translação que nós queremos fazer e não esta não é fácil fazê-lo na verdade nós como Lisboa se calhar Évora e a maior parte das cidades portuguesas somos importadores líquidos de energia e portanto no nosso caso em 2012 nós consumíamos cerca de 130 mil toneladas equivalentes de petróleo de energia sendo que sendo um município de características marcadamente urbanas é evidente que os nossos dois setores preponderantes são o setor dos edifícios portanto compreendo os subsetores residencial e serviços e o grande setor dos transportes qual é o impacto disto há um conjunto ou um volume de quase 400 mil toneladas equivalente de petróleo associadas portanto a este consumo de energia e de facto aquilo que nós queremos fazer é tentar de alguma forma encolher esta seta e portanto não só reduzirmos e tornarmos mais eficientes na utilização das diferentes formas de energia mas também aproveitarmos aquelas que são as fontes endógenas para nosso autoconsumo e também para introdução nas redes de energia para nós foi muito importante aliás o colega Débora também o referiu fazemos parte daquilo que são grandes movimentos europeus neste âmbito e portanto estamos muito comprometidos com este desafio grande que é reduzirmos até 2020 em 22% as nossas emissões aliás dar conta que neste momento nós estamos a rever o nosso plano de ação para a energia sustentável o chamado Sustainable Energy Action Plan e portanto vamos neste momento rever em alta enfim agora dizer aqui um termo mais da área financeira rever em alta tanto este nosso compromisso e vamos também tentar ir ao encontro daquilo que foi assumido também no último concelho concelho europeu para além da energia enfim um outro grande desafio que nós temos é reduzirmos e este é um indicador compósito que o colega Débora também referiu que é a pegada ecológica portanto que dá conta daquilo que é a terra a quantidade de terra produtiva que é necessária para enfim disponibilizar todos os recursos que nós consumimos ao nível da energia da alimentação habitação etc e também para eliminar os resíduos que nós produzimos e se vocês compararem do ponto de vista daquilo que é a nossa biocapacidade portanto aqui é a área geográfica do concelho de almada e isto aqui está representada a nossa pegada ecológica portanto na verdade nós estamos também aqui com um padrão de consumo que importa alterar e este é um grande desafio um outro desafio tem que ver também com a nossa exposição aos previsíveis efeitos das alterações climáticas na verdade nós temos uma linha de contacto com a água muito extensa e temos este território costeiro que é aquele que do ponto de vista económico pode gerar também maior riqueza muito vulnerável a estes previsíveis efeitos nas condições de hoje nós já temos problemas de erosão muito acentuados que poderão ser amplificados também com os efeitos das alterações climáticas e portanto reparem quando nós estamos a planear uma cidade e planear uma cidade hoje e também para amanhã este é o conjunto de desafios e que também podem constituir oportunidades que nós temos que ponderar e portanto hoje é para nós uma grande preocupação promovermos uma cidade resiliente ao nível dos seus sistemas naturais sociais e económicos e de alguma forma tentamos proporcionar à nossa população um ambiente saudável seguro para viver e trabalhar e portanto como é que nós vamos fazer face a estes desafios e é aqui que nós entendemos que precisamos de facto de uma abordagem smart em várias dimensões daquilo que é a atividade municipal e sobre isto eu queria dar aqui uma nota e espero de facto não ofender ninguém estamos aqui na sede uma grande empresa de comunicação e tecnologia mas na verdade esta felicidade que a língua anglo-saxónica tem para fazer esta diferenciação entre o conceito da cidade inteligente e cidade smart não é totalmente explicente porque na verdade o conceito das cidades inteligentes está muito centrado nas questões tecnológicas e portanto a tecnologia é um fim em si mesmo e o nosso entendimento é que de facto isto não é suficiente para nós conseguirmos alcançar e concretizar um conjunto de objetivos do ponto de vista da ecoeficiência da resiliência da sustentabilidade e também para atingirmos as metas do pacto autarcas do outro lado portanto ou de outra forma o conceito da smart city é um conceito que em que de facto as questões tecnológicas são encaradas de uma forma mais instrumental ou mais operacional mas não constituem o fim em si mesmo e de facto há aqui uma prevalência ao nível daquilo que é a importância que damos à capacidade das pessoas para criar para inovar empreender ao nível das várias dimensões da vida e portanto este conceito é para nós muitíssimo mais abrangente e integrador e é aquilo que nós estamos a tentar seguir porque reparem ele parte se calhar de nós temos também algumas preocupações ao nível da governança e portanto os dois exemplos que eu tive a oportunidade de assistir esta manhã também focaram nisso portanto como é que nós somos mais de facto ao nível do exercício do ato de governação como é que nós somos mais transparentes mais disponíveis para a nossa população como é que conseguimos com isso também gerar portanto uma vivência mais smart das nossas cidades com pessoas que também tentem desenvolver atividades económicas mais smart que tenham padrões de mobilidade quotidianos também mais smart ou inteligentes e que vivem também num ambiente mais inteligente eu em 20 minutos enfim ia tentar só focar aqui em alguns exemplos ao nível da governança do ambiente e da mobilidade ao nível da governança nós temos tentado exercer este ato da gestão local mas com conhecimento global o que é que eu quero dizer com isto é muito importante para os municípios atenderem aquilo que são as especificidades e a realidade de cada um dos seus conselhos mas sem com isto pensar naquilo que são os grandes movimentos a nível internacional nesta área e portanto nós este conceito de gestão local com um conhecimento global é qualquer coisa que nós temos procurado também seguir depois também aquilo que deve ser a capacitação interna e de facto nós temos assistido a alguma alguma enfim desinvestimento por assim dizer na administração pública mas reparem hoje as cidades têm que fazer face àqueles desafios que eu referi e muitos outros que devem ter por base que haja pessoas qualificadas nas suas equipas e portanto nós tentamos também de alguma forma ajustar a macroestrutura da Câmara Municipal para podermos também acolher estes novos projetos e depois fazer parte de redes internacionais e nacionais portanto a questão das parcerias locais regionais nacionais e internacionais são muito importantes o senhor vereador José Sá Fernandes referia muito bem um conjunto de projetos internacionais envolvidos e tem sido também essa uma preocupação que temos tido vários ao nível do programa Life Mais agora das Smart Communities etc infelizmente também não tivemos num consórcio vencedor neste caso fomos com a cidade de Malmo mas também iremos com certeza tentar no próximo ano novamente recandidatar um projeto que tínhamos muito interessante ao nível ainda de governança também temos tentado de alguma forma adotar um modelo de governança que seja mais próximo das pessoas e confiável portanto aqui também há um conceito interessante que é difícil traduzir para português que é o accountability que portanto no fundo é a responsabilização e a transparência que nós temos no exercício de facto da governança local e eu acho que isto é muito importante porque na verdade esta transparência cria de facto uma proximidade e uns laços de confiança com a nossa comunidade que também acabam por nos ajudar na governação depois houve uma preocupação de dar passos muito firmes em algumas em algumas áreas e eu dou aqui dois exemplos na área do ambiente um é portanto o ciclo urbano da água portanto foi o primeiro município português em 2005 a ter o ciclo urbano da água com níveis de atendimento a 100% e aqui inclui evidentemente a questão da drenagem e do tratamento de águas reciduais e depois também uma grande preocupação ao nível da gestão financeira e portanto nos últimos anos isto são dados da ordem dos técnicos oficiais de contas ao nível das entidades públicas com maior desempenho financeiro e que pagam em menos tempo e portanto estão aqui algumas imagens daquilo que é o exercício disto que acabei de referir do fórum da criança que é um projeto que nós temos também de envolver os mais novos na construção do futuro da nossa cidade não sei se está aqui alguma pessoa da Inteli mas dizer-vos que nós também integramos um conjunto de municípios que acabou por ser auditado ao nível do seu desempenho como cidade inteligente e portanto dar aqui também uma palavra de apreço ao esforço que a Inteli fez de fazer o primeiro ranking e a primeira enfim desenvolver o primeiro sete indicadores que de alguma forma nos permitiu congregar informação naqueles vários domínios da da smart cities portanto mobilidade governança etc e portanto nós aqui também tivemos em algumas destes indicadores um desempenho interessante indo um bocadinho agora para as questões do ambiente e portanto smart environment e aqui também reparem estão aqui alguns dados eu não sei se alguma pessoa da Inteli já referiu isto esta manhã mas pronto não vou também aprofundar mas dava-vos aqui um bocadinho conta de uma forma quase neste mosaico de fotografias de alguns projetos que nós temos em curso portanto criámos em 2009 o fundo climático almada carbono menos que agora queremos otimizar e melhorar para um revolving fund que nos tem permitido concretizar vários projetos muito interessantes ao nível da eficiência energética e ambiental queremos também trazer para a cidade aquilo que são atividades económicas tradicionalmente não urbanas e portanto eu acho que a questão aqui da agricultura urbana é muito interessante e tenho de vos confessar que o exemplo de Lisboa foi muito importante para a almada nós estamos agora muito empenhados também em que a promoção da agricultura seja também uma atividade e portanto vários outros projetos e eu daria conta também aqui este que tem que ver com a promoção da resiliência nos planos municipais de ordenamento do território reparem que muitos destes projetos que as cidades estão a desenvolver têm um cariz voluntário portanto reparem nenhum município português é obrigado por exemplo a subscrever o pacto de autárquias no entanto de facto os planos municipais de ordenamento do território são por ventura os planos estratégicos vinculativos onde nós podemos introduzir ou contaminar positivamente com estas questões da resiliência territorial eficiência energética etc portanto este também tem sido se vocês tiverem condição e disponibilidade de entrarem no site da Câmara Municipal no processo de revisão do PDDM portanto nós temos também disponível muita informação nesta área também ao nível do plano de ação local para a biodiversidade etc já percebemos que a eliminação pública é de facto um calvário de todos os municípios na verdade a fatura energética portanto inclui eletricidade e outras formas de energia do município de Almada representa neste momento 8% do total do orçamento municipal e atenção isto não é em orçamento é já executado do ponto de vista financeiro portanto em termos de despesas de capital e de correntes e portanto no nosso caso são cerca de 5,8 milhões de euros dos quais 2,9 tem que ver com eliminação pública e portanto esta é uma questão absolutamente central para os municípios nós temos em curso um projeto muito interessante que começámos em 2009 de instalação gradual e faseada de um sistema de telegestão não é fácil porque na verdade nós sendo detentores da rede de eliminação pública não somos os seus gestores por via de um contrato que temos com a EDP eu há bocado comentava com o Sr. Presidente da Câmara de Águeda que desde 2002 que a Almada tem prevista numa adenda ao contrato que fez a realização de um plano diretor de eliminação pública e que tem sido de facto muitíssimo complicado fazê-lo também com a EDP já que estamos evidentemente por via do contrato também dependentes da ajuda da EDP de qualquer forma reparem que neste eixo do gráfico está representado o consumo do consumo em kWh de eletricidade e reparem que a eliminação pública tem reduzido substancialmente quer dizer-vos que isto não tem necessariamente e não foram estas medidas nós teríamos de facto aqui um problema grande porque a tarifa as tarifas têm aumentado em cerca de 3% anualmente e para além disso de facto em 2012 tivemos um aumento do IVA de 6% para 23% como os referi há pouco aquilo que é o nosso enfim um dos grandes orgulhos da Almada que é a gestão e enfim do seu ciclo de água a 100% e portanto com resultados muito positivos ao nível daquilo que é a qualidade também das nossas águas balneares e para terminar eu ia falar só então dos nossos projetos na área da mobilidade dois projetos em concreto e portanto e dar-vos conta que mesmo com as reduzidas competências dos municípios em matéria de gestão dos transportes públicos urbanos nós conseguimos aqui também uma revolução grande que eu acho que está a ter consequências também muito positivas para a cidade reparem que em 2001 estas eram as opções disponíveis do nosso sistema de mobilidade da Almada portanto tínhamos as travessias fluviais os autocarros da TSD o comboio da Fertagos na Ponte aquele enfim ícone que ali está que é o Transpraia portanto que também tem a sua função para aqueles que o conhecem mas nós hoje de facto temos um sistema muitíssimo mais diversificado também com infraestruturas para os modos ativos neste caso para a bicicleta a criação de uma empresa que faz a gestão da circulação e do estacionamento também um projeto interessante tal qual como o Evra aliás a Almada também fez parte do núcleo de 25 municípios que participou na rede piloto de mobilidade elétrica dinamizada pela Inteli um sistema de mobilidade urbana flexível já temos também o Médio Sul do Tejo e portanto nós hoje temos de facto opções muitíssimo mais interessantes para a nossa comunidade e portanto para aqueles que vivem e trabalham em Almada e terminava então com este exemplo este é um sistema de mobilidade flexível que nós criámos tivemos também aqui condição de ter um projeto financiado pelo programa Interreg que nos permitiu fazer um feasibility study portanto deste sistema e portanto ele hoje está em plena operação e faz um serviço também social muito importante porque circula numa zona um bocadinho deprimida do ponto de vista social e com uma população muito envelhecida e é simultaneamente a área antiga que também tem uma orografia muito acidentada e portanto ele faz este percurso percorrendo as IPSS os centros de dia etc e faz também o rebatimento aos outros modos de transporte a salva dava conta que neste momento os nossos idosos chamam este autocarro o autocarro do amor porque na verdade os velhinhos conhecem-se e até acho que já contraíram já houve dois matrimónios à conta aqui do nosso flexibase terminava com este projeto e dava-vos conta dele porque é evidente que não queria que ficassem também a pensar que temos qualquer aversão às questões tecnológicas longe disso e fizemos este projeto muito interessante também financiado por um projeto por um programa europeu acho que foi o Energia Inteligente para a Europa que está disponível numa publicação para a web e uma aplicação mobile que nos diz quais são as várias amenidades urbanas ao nível cultural comércio saúde educação desporto etc na área de influência de cada estação do Médio Sul do Tejo e portanto depois temos quais são os percursos otimizados para chegar a cada uma desses usos ou dessas funções urbanas e portanto nós desenvolvemos isto em parceria também com a nossa agência municipal de energia e com uma empresa tecnológica sediada no concelho que é a Edisoft e dar conta que recentemente também recebemos uma menção honrosa com este prémio para terminar apenas este slide para vos dizer que de alguma forma quando foram publicadas portanto as novas prioridades em termos de políticas de coesão europeias ficámos agradados e estamos muito expectantes porque pensamos que estamos um bocadinho mais posicionados também para podermos de alguma forma podermos conseguir angariar fontes de financiamento para estes projetos que estão em curso e para outros agora no novo quadro no novo envelope financeiro que está associado a estas políticas de coesão e portanto era isto que tinha para partilhar convosco e obrigada pela vossa atenção Muito obrigada Cacarina muitas questões foram aqui levantadas e tendo em conta a representatividade dos participantes nesta sala quer em termos de individualidades quer em termos dos mais diversos sectores eu penso que o debate vai ser extremamente estimulante tenho agora a satisfação de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Cascais por favor Muito bom dia a todos queria começar por agradecer o convite para estar aqui presente na pessoa do Sr. Vereador José Sá Fernandes cumprimentando também a Lisboa Nova e todos os meus colegas autarcas e em especial todos os que me antecederam no uso da palavra neste painel onde me incluo aproveito também para vos pedir desculpa pelo meu atraso que se justifica apenas e só com as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e como cidades inteligentes que pretendemos ser sem qualquer dúvida têm que ser cidades agregadoras de todos os cidadãos e por isso era meu dever estar presente a iniciativas muito importantes para a mitigação da diferença e para a promoção da inclusão dito isto e sem mais demoras entro no tema que aqui me traz hoje Cascais Smart City apresentando-vos de uma forma conceptual descontando o pequeno problema terminológico afinal de contas Cascais é vila e município mas não é cidade e não pretendemos ser temos sido ao longo dos últimos anos muito exigentes na gestão dos nossos recursos ambientais na procura de maiores graus de responsabilidade social e na criação de modelos sustentáveis de desenvolvimento na perspectiva económica colocando sempre que possível a tecnologia e a inovação ao serviço desta exigência e no fundo é sobre tudo isto que trata o conceito de Smart City o que não é exatamente uma novidade uma vez que é também sobre tudo isto que trata historicamente e de forma mais singela a administração da cidade com o passar dos anos acrescentámos-lhe o prefixo Smart talvez tenhamos começado a sentir a necessidade de falar de cidades inteligentes precisamente a partir daquele ponto em que a inteligência passou a estar fora do planeamento e do ordenamento da cidade e sem qualquer cerimónia digo-vos que durante muitos anos o que se fez em Portugal e um pouco por todo o mundo não foram cidades inteligentes mas sim cidades estúpidas cidades que foram feitas contra as pessoas e não para as pessoas apesar de terem muitas pessoas cidades sem alma sem identidade sem critério sem qualidade de vida e sobretudo sem humanidade este foi o modelo de cidade gerado por uma época em que as ideias dominantes assentavam na crença de que a massificação desenfriada era o caminho para o sucesso e de que os recursos do planeta eram eles mesmo inesgotáveis essas crenças ruíram mas a herança ficou as cidades continuam por cá e os decisores políticos têm um grande desafio à sua frente fazer ou refazer cidades inteligentes cidades que encontrem caminhos para um desenvolvimento sustentável que raramente conheceram e quanto a esta questão de fazer as cidades há algo que deve ser sublinhado as cidades são o modelo de governação dos homens que mais tempo resistiu que mais resistiu ao teste do tempo a cidade é mais bem sucedida invenção de governo a minha expectativa é que continua a ser durante ainda muito tempo porque a globalização reforçou o papel da cidade ao mesmo tempo que enfraqueceu o papel do Estado repare-se que a globalização promoveu uma transferência de poder do Estado para entidades supranacionais algumas delas não escrutináveis e como tal não democráticas como são por exemplo os famosos mercados ao mesmo tempo porque por mais enfraquecida financeiramente pelas crises do sistema os Estados têm sido motivados a transferir parcelas em cada vez maiores de responsabilidade para as cidades a verdade é que a globalização tem avançado sempre numa via de dois sentidos e se para nós é claro que a globalização promoveu uma tremenda rotação de poder de Ocidente para Oriente de Norte para Sul e do Estado de Nação como o entendemos para entidades supraestatais já é menos óbvio que a globalização tenha reforçado o papel e a orgânica das cidades mas isso de facto aconteceu as cidades reconquistaram o papel de atores de primeira grandeza no plano político económico e social Bruxelas Copenhaga Dublin são capitais que concentram praticamente metade do produto interno bruto dos seus respectivos países 80% das patentes dos blocos geográficos da OCDE são registadas em cidades talvez menos surpreendente a maioria das grandes cidades ou regiões metropolitanas da OCDE apresentam um pico per capita superior à média nacional dos respectivos países olhando para a demografia a importância das cidades é ainda mais avassaladora a perspectiva das Nações Unidas apontam para que em 2050 mais de 6 mil milhões de pessoas vivam em cidades é de facto um número esmagador podia continuar a dar-vos exemplos e números mas penso que estes são suficientes para vincar o meu ponto as cidades regiões são a unidade geográfica fundamental do novo paradigma económico isso coloca às cidades vários desafios quando assumi funções executivas autárquicas em Cascais queria entender por que razão algumas cidades eram prósperas e outras não foi por isso um grupo de trabalho e pedi orientações estratégicas passado pouco tempo tinha em cima da mesa dois modelos alternativos de desenvolvimento para Cascais chamemos-nos por conveniência a solução A e a solução B a solução A era apostar na chamada teoria dos 3 P's people 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 basicamente atrair muita gente desse ficar e aproveitar as oportunidades criadas pelo mercado com escala não era esse o nosso projeto político aliás era contra este tipo de desenvolvimento com que nos tínhamos candidatado tínhamos a solução B que foi seguir o caminho dos 3 T's proposto pelo distinto professor americano Richard Flórida e os 3 T's mais não são do que talento tecnologia e tolerância como fatores de desenvolvimento da cidade a nossa escolha recaiu claramente sobre a segunda opção uma opção política que emergiu em Cascais na fórmula dos 3 C's conhecimento criatividade e competência materializemos essa diferença em termos conceptuais como glocalização a glocalização de forma sintética mais não é do que aposta nos nossos valores identitários nas nossas comunidades nos nossos valores locais aqueles que nos distinguem nos projetam e nos dão competitividade a uma escala global a glocalização é esse compromisso para o novo equilíbrio entre as forças globais e locais um equilíbrio assente na criatividade na inteligência e na sustentabilidade na nossa rua no nosso bairro na nossa cidade qualquer resposta para os novos ou velhos problemas que enfrentamos vai obrigatoriamente passar por todos estes pilares criatividade inteligência sustentabilidade para nós nessa altura e hoje ainda mais foi claro que o fator mais determinante nas relações económicas já não era o capital nem o trabalho era o talento e o conhecimento estava encontrado o nosso paradigma de modelo de desenvolvimento a nossa estratégia que era consistente com o nosso passado e com a nossa história em Cascais voltando ao início da minha intervenção tínhamos de voltar a ser exigentes na registão dos nossos recursos ambientais na procura de maiores graus de responsabilidade social e na criação de modelos sustentáveis de desenvolvimento económico tínhamos de voltar a ser inteligentes na gestão da cidade gostaria por isto de vos mostrar como e pedindo-vos a vossa atenção para um pequeno vídeo que mostra isso mesmo de onde vimos e para onde pretendemos ir falar de smart cities está na moda em Cascais essa é uma moda com pelo menos 650 anos dizem os especialistas que as smart cities têm de mostrar diversidade Cascais tem sido sempre um imã para os povos de todas as latitudes os muros andaram por cá os romanos andaram por cá nós ficamos por cá quando D. Pedro I levou Cascais a vila em 1364 o progresso inteligente estava só a começar dizem os especialistas que as smart cities planeiam cuidadosamente o território e oferecem qualidade de vida é o que fazemos desde 1867 foi nesse ano que Cascais foi escolhida por D. Luís I para a estância de férias da família real atrás da realeza veio a corte em peso e atrás da realeza da corte da aristocracia dos nobres e burgueses a necessidade de uma nova urbe Cascais ganhava fama a fama atraía as pessoas e as pessoas traziam novas práticas sociais culturais e desportivas jogaram-se em Cascais os primeiros desafios de futebol do país e do ténis também As necessidades de mobilidade foram abordadas com o projeto de uma famosa linha de comboio a linha de Cascais e as últimas novidades tecnológicas foram introduzidas na vida dos cidadãos foi na Cidadela que em 1878 se testou a iluminação elétrica pela primeira vez no país e foi nesses anos que Cascais viu nascer o Marégraf um dos primeiros observatórios europeus dedicados ao estudo das correntes e marés dizem os especialistas que as smart cities têm de promover a tolerância o desenvolvimento económico e a responsabilidade social é isso que fazemos há precisamente um século em 1914 foi apresentado por Fausto Figueiredo e Augusto Carreira de Sousa o plano turístico do novo estilo este projeto funcionaria como motor da afirmação da Costa do Sol como a mais importante e próspera estância de turismo internacional do país a Riviera Europeia falava português com a Europa com a Europa mergulhada na guerra o apelo de Cascais e do Estoril tocou milhares de homens e mulheres que procuravam o farol de liberdade este foi o ponto de encontro da paz perdida hoje as marcas deste tempo resistem no Cascais que é casa para cidadãos que representam 85% das nacionalidades do mundo ao longo de 650 anos não fizemos sempre tudo certo cometemos alguns erros pelo caminho consertar os erros do passado e projetar o desenvolvimento inteligente e sustentável do futuro é essa a nossa missão recuperámos a centralidade dos nossos parques naturais queremos estar na vanguarda da racionalização energética e na boa utilização dos recursos fazemos da responsabilidade ambiental e da sustentabilidade um modo de vida colocamos a tecnologia ao serviço das pessoas ao mesmo tempo que democratizamos o acesso à informação porque acreditamos que não há cidades inteligentes sem cidadania devolvemos o poder aos cidadãos porque acreditamos que não há cidades inteligentes sem iniciativa individual e sem emprego dinamizamos a economia incentivando os empreendedores porque sabemos que a tecnologia é importante mas não há nada que substitua os afetos recriamos o nosso conceito de smart city em torno dos valores da humanidade este é o cascais que estamos a construir inteligente porque em cima do eixo tecnológico assenta o eixo humano dizem os especialistas que as smart cities vivem viradas para o futuro mesmo não sendo cidade cascais continua a querer ser smart para nós o futuro começou ontem como o passado nos mostra a história é feita de saltos inteligentes que correspondem a ciclos de desenvolvimento o próximo salto será dado a Intercavelos é para lá que temos projetado uma nova cidade onde a racionalização de recursos como a água ou a eletricidade é feita através de sistemas inteligentes é lá que nascerá o maior eixo de conhecimento do país a nova School of Business and Economics é lá que nascerá o maior centro de surf do país é lá que teremos a oportunidade de fazer o que nunca foi feito e de tentar o que nunca foi tentado juntos a nós nesta grande aventura de construir cidades inteligentes uma aventura que em Cascais começámos há precisamente 650 anos é para mim claro que o municipalismo português passou por duas fases ao longo dos últimos 40 anos numa primeira fase de infraestruturação do território numa segunda fase de equipamento do território acredito sinceramente que estamos a entrar agora numa terceira fase e isso tem tudo a ver com as smart cities depois da infraestruturação e do equipamento entrámos agora na fase não do hardware mas sim do software entrámos na fase inteligente do processo a tecnologia é sem qualquer tipo de dúvida uma componente importante das smart cities mas gostaria de sublinhar que na minha opinião está longe de ser a mais decisiva é óbvio que a tecnologia terá o seu papel crucial na eliminação de desperdícios na otimização das redes de energia na gestão do trânsito no abastecimento de água ou na iluminação pública só para dar alguns exemplos porém não é a tecnologia que nos fará decisivamente mais ou menos inteligentes eu não conheço nenhuma cidade inteligente que não seja passo o plionasmo uma cidade da cidadania mais do que uma boa ideia a smart cities são longe um mercado estimado em um valor superior a 30 mil milhões de euros em 2016 e com taxas elevadas de crescimento perspectivadas para os anos seguintes a nossa missão nossa dos políticos é de garantir que essa oportunidade para as empresas e para o setor tecnológico é também e acima de tudo uma oportunidade para os cidadãos temos de colocar a tecnologia de facto ao serviço da cidadania e não o contrário ou seja a cidadania ao serviço da tecnologia em Cascais oportamos por cadeias de valor e não por linhas de montagem podendo parecer a mesma coisa não o é porque privilegiamos o valor sobre o preço e porque fazemos isso está explicada a nossa prioridade na ação política primeiro as pessoas o valor e só depois o preço a tecnologia no limite não há nenhuma cidade que funcione sem relações entre pessoas isso seria contrário à sua natureza porque a cidade é por definição a comunidade formada pelo somatório dos cidadãos de hoje de ontem e de amanhã a confiança não é replicável pela tecnologia a solidariedade não é replicável pela tecnologia a felicidade não é replicável pela tecnologia e confiança solidariedade e felicidade são os valores que todos os responsáveis políticos devem ter como missão de promover em qualquer tipo de cidade embora só nas inteligentes eles estejam mais perto de serem alcançados estes são pois os princípios em que nós acreditamos e em que trabalhamos todos os dias muito obrigado pela vossa atenção muito obrigada pedia aos oradores deste painel está aqui o micro Filipe que subissem ao pau Obrigada Carla Enquanto nos sentamos eu penso que a plateia já está está um lugar a mais e quatro Muito obrigada Muito obrigada a todos pelas intervenções estes dois painéis foram extremamente importantes o primeiro e este segundo e eu gostaria de suscitar efetivamente que agora portanto a plateia pudesse colocar algumas questões penso que foram feitas aqui intervenções muito relevantes primeiro e o segundo painel e suscito a vossa participação penso que haverá já alguém inscrito Os colegas das câmaras municipais para suscitar eu gostaria talvez o interesse de dizer o quadro de referência e representatividade que temos na plateia nós portanto é bem significativa a participação são 34% das pessoas que aqui estão são de empresas privadas 12% empresas municipais públicas e organismos do Estado 14% representam universidades câmaras municipais onde se integra naturalmente quer representantes políticos quer colaboradores entre os quais significativamente a Câmara Municipal de Lisboa mas no seu todo 36% e outros em associações ou organizações não governamentais 5% dá um tal de 100% de participantes ou seja o espectro é tão representativo e tão significativo que eu estou a crer que haverá certamente algumas questões a colocar tão brilhantes interventores por favor tomem a palavra se não for o caso talvez a mesa se é vereador uma vez não há nenhuma pergunta eu gostaria de fazer aqui só três comentários para já agradecer as excelentes intervenções dos meus colegas aqui de Penhal e porque de facto foram todas excelentes e salientar uma coisa é que as cidades ou vilas o presidente Cascais insiste muito em ser a vila de Cascais nós estamos a trabalhar todos no mesmo caminho e todos com o mesmo sentimento em todas as apresentações não tiveram a ocasião de assistir o Jogo lá de Lisboa e o Salmo na parte da Débora mas de facto todos nós caminhamos que estamos a caminhar no mesmo sentido e isso faz-me ficar muito contente no fundo esta grande vontade de apostarmos num planeamento nas pessoas e a tecnologia depois ao serviço do planeamento das pessoas isso foi uma coisa que me deu uma grande satisfação percebermos que teremos um bocadinho a minha grande preocupação é este o desafio que tento fazer agora é uma grande oportunidade que Portugal vai ter nomeadamente das cidades ou os territórios que tem a ver com os fundos comunitários e eu ando angustiadíssimo com isto dos fundos comunitários porque aquilo que eu pervejo é tão pouco tão pouco tão pouco onde os problemas na região de Lisboa são tão grandes tão grandes em todas as matérias que foram aqui referidas quer as energéticas quer os que eu gostava de saber a opinião dos meus colegas em relação a esta matéria nós todos sentimos que esta era uma grande oportunidade os programas ainda não foram lançados mas aquilo que os zunzuns que temos ouvido todos certamente estou muito preocupado nós estamos a perder uma grande oportunidade de atacarmos ao fundo às vezes com soluções com base na tecnologia algumas soluções que deviam ser atacadas desde já eu lembro aqui uma frase da Almada que um dos grandes custos é da eliminação pública provavelmente em Lisboa também é em Évora provavelmente é que as caixas terão um custo também em relação à eliminação pública e nós apostarmos em novas tecnologias aí sim em novas tecnologias para baixarmos essa carga financeira se nós não tivermos apoios comunitários vai ser muito difícil resolvermos este problema energético nas cidades e é aí que ele se sente mais e a mesma coisa em relação às alterações climáticas e ao problema das inundações porque nós vamos ter mais inundações e estão aqui pelo menos dois municípios ou três que vão ter esses problemas mas Cascais Lisboa e Almada que a Évora provavelmente não terá tanto não terá ali mas terá outros terá provavelmente a Seca e portanto eu no fundo queria saber a vossa opinião em relação a este problema dos fundos comunitários e a vossa expectativa em relação às nossas candidaturas que certamente iremos apresentar era isso que eu queria no fundo perguntar Muito obrigada Sr. Vereador Muito obrigada Sr. Vereador Antes de dar a palavra ao painel tem um colega da plateia que está interessado em falar e eu tenho o maior gosto de lhe dar a palavra pedia um micro por favor aqui à frente aqui à frente e se não se importasse se identificar porque vai ficar registrado Muito obrigada Muito bem Robert Stussi A Caterina como habitual beautiful apresentação falou de Governance Há quatro anos quando havia a primeira conferência Smart Cities em Barcelona o vereador de Barcelona dizia Ah, nós fizemos um levantamento e descobrimos que havia 20 entidades dentro da Câmara e 50 fora da Câmara que tratavam de Smart Cities Então o que temos que fazer? Fazer um organismo único que trata de Smart Cities Eu acho isto muito perigoso porque eu acho que o sistema ecológico cria qualidade justamente para ter muitos elementos Agora a pergunta é como se pode fazer coordenar estas entidades Bem o presidente da Câmara de Cascais mostrou que há 650 anos fizeram este integração do Smart Cities mas é importante que de ver se Smart Cities é um somatório de coisas que se fez no passado e se vai rebuscar para pôr no chapéu da apresentação ou se de facto se consiga mobilizar as sinergias entre estas iniciativas Muito obrigada Tenho mais duas solicitações da plateia antes de dar a palavra para a Engel Não se importa? Se identificar e se possível? Ok Uma fala da Farmhouse da Câmara de Lisboa Eu sempre que vejo estas apresentações sobre as coisas boas e as boas práticas que estão a acontecer em Lisboa Fico muito contente e muito orgulhosa por viver numa cidade assim tão atraente Depois vou para a rua para o Mundo Real e tenho dificuldade em reconhecer essa cidade que me foi apresentada porque perante o caso de estacionamento e do lixo e a degradação do espaço público e o desconforto das pessoas dos residentes com a eliminação pública com o ruído etc tenho a sensação que falta ainda dar um grande passo É um passo que aparentemente não tem custos avultados e que depende sobretudo na minha perspectiva que é partilhada por muita gente da vontade dos decisores é um passo no sentido da educação dos cidadãos Não adianta muito nós termos postos de carregamento de veículos elétricos quando esses locais estão sistematicamente ocupados pelo estacionamento abusivo Não adianta tentar implementar recolhas de lixo porta a porta quando no período que decorre entre a deposição do lixo e a recolha os sacos são destroçados pelos cães que andam à solta nas ruas ou pelas pessoas que lhes passam por cima e lhes dão pontapés etc Muito bem Eu gosto sempre de defender o que está a ser feito de bom e estratégico e que prepara a cidade para o futuro como a aposta nas cidades inteligentes mas acontece demasiadas vezes os meus interlocutores reagirem encolhendo os ombros e dizendo coisas como pois, pois isso é tudo muito bonito mas eu gostava era de conseguir andar no passeio sem tropeçar nos automóveis e sem pisar porcaria de cão e sem tropeçar nos chagos de lixo destroçados ou gostava de estar na paragem de transporte público e poder acreditar que os 8 minutos que faltam para o elétrico são mesmo 8 minutos e não são 15 porque alguém parou a obstruir a linha porque sabe como pior que lhe acontece é ouvir os insultos dos passageiros Muito obrigada Macau Eu penso que nós já intuí Perguntar-me o que é que isto tem a ver com o tema aqui em foco que é as cidades inteligentes e eu direi que tem a ver com as pessoas com a adesão das pessoas comuns que não frequentam estes foros a estas ideias e a estas com o facto de aceitarem melhor do que aquilo que aceitam o investimento em novas tecnologias e nos mecanismos que permitem tornar as cidades mais inteligentes e se passa por promover a tal mudança de hábitos como dizia a Sra. Vera do Sá Fernandes que é mais do que passar a andar de bicicleta e de transportes é também deixar de deitar o lixo na rua e deixar de estacionar em cima dos passeios Muito obrigada por esta intervenção tão realista tão terra a terra e eu acho que este é muito interessante que isto prende-se com algumas das questões que foram aqui levantadas no domínio da educação para a sustentabilidade há mais uma intervenção muito boa tarde meu nome é Noemi Simões eu na sequência da pergunta da colega vou mais fazer uma pergunta talvez mais direta que tem a ver com em que medida é que as câmaras funcionam em coligação em sinergia com ONGs portanto organismos ligados à educação à sensibilização para a cidadania de modo a promover estilos de vida mais sustentáveis e mais cidadãos porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas para passar os seus tempos livres limitam-se a ir ao centro comercial ou quando pensando em consumos em vez de pensar num consumo sustentável vão comprar aquilo que é mais barato e que talvez também pegue porque viola determinados princípios ambientais em que medida é que as câmaras têm a preocupação e a ação no sentido de promover estilos de vida mais sustentáveis portanto pensando também na questão não apenas da sustentabilidade mas do comércio justo e talvez até da soberania alimentar pronto é essa questão que eu queria Muito obrigada Penso que há ainda mais uma intervenção da sala eu não sei se mais alguém se quer inscrever porque eu terminaria com esta última intervenção e daria a palavra aos membros do painel Muito obrigada pelas questões que foram colocadas Bom dia Luís Campos Guerra Câmara Municipal de Cascais Era um pouco retomar aqui uma situação que já foi aqui abordada que era a cidade não é uma ilha e é um conjunto territorial que se estende e que se alarga a vários territórios e a vários municípios e quando estamos aqui a falar em cidades inteligentes e estamos a falar em questões como gestão de tráfego controle de cheias e outros exemplos que poderia dar eles não se estancam e não se iniciam nas fronteiras do município ou seja eles são transmunicipais vamos lhe chamar assim e a minha pergunta e a minha questão e a minha dúvida é que nós estamos cada vez mais a ser bombardeados com informação com softwares com uma série de dados que são realmente importantes e úteis se forem tratados e portanto a minha pergunta principal é se no âmbito destas associações e destas cooperações entre municípios se há um acordo ou se prevém um acordo digamos de um dicionário e de uma porque cada câmara vai com certeza contratar empresas e softwares eventualmente diferentes e se tivermos sistemas de alerta por exemplo de trânsito ou de controle de cheias seria importante que houvesse uma linguagem comum para que todos os conhecimentos possam ser acrescidos e a minha pergunta era nesse sentido se há alguma convergência em termos de pelo menos haver uma partilha e uma possibilidade de partilha e de acesso a essas informações muito obrigado muito obrigada pelas pertinentes questões que colocou aliás fazendo de minhas as palavras o senhor vereador na parte da tarde nós vamos ter precisamente a apresentação do projeto de Lisboa Nova Bezos pelo engenheiro Francisco Gonçalves e eu acho que poderemos falar um bocadinho também e aprofundar muito essa questão da eficiência e das plataformas que poderemos pôr portanto em desenvolvimento mas quem sou eu agora para estar aqui e me excluir em questões que vão ser tratadas posteriormente eu dirigia-me portanto aos oradores dava a primeira palavra aos oradores que foram diretamente interpelados nomeadamente à engenheira Catarina Freitas e depois pedia a todos que fizessem os seus comentários não esquecendo das questões levantadas pelo senhor vereador Sá Fernandes Catarina tens a palavra iria tentar aqui fazer um apanhar sequencial e portanto fundos comunitários 2014-2020 na verdade também partilhamos algumas preocupações aqui deixadas pelo vereador Sá Fernandes porque entendemos que há algum desfazamento em aquilo que são objetivos estratégicos do acordo de parceria para um objetivo muito central que a comissão estabeleceu e que tinha de facto uma preponderância um reflexo muito significativo na afetação de recursos financiais portanto que era para projetos na área da eficiência energética e do clima que na área portanto de Lisboa não tem se calhar a expressão que seria necessária portanto não estou a dizer que seria desejável se calhar aí pedimos ir mais longe que seria necessária e portanto essa é uma preocupação que nós temos mas aquilo que eu encaro relativamente aos novos fundos é que houve uma mudança e vai haver uma mudança de paradigma e portanto nós já não vamos ter fundos portanto fundos disponibilizados mas vamos ter empréstimos portanto essa é a grande alteração portanto nós por exemplo 5% do nosso sistema de eleição da IP foi pago pelo anterior CREN portanto com a referência estratégica do período 2007-2013 e portanto na altura a taxa de compartilhação que ainda não está estabelecida para alguns temas era de 50% 50% foi pago ou foi suportado pelo orçamento municipal 50% pelo CREN e portanto essa não vai ser o novo desenho para a aplicação dos fundos por outro lado uma vez que estão aqui não me recordo da porcentagem de empresas de facto também vai haver 34% muito bem portanto fica aqui um desafio para as empresas até porque grande parte dos fundos vão estar disponíveis para empresas e não para autoridades ou entidades do setor público e portanto eu acho que aqui era muito importante que as empresas se intervassem com as cidades portanto com aquilo que são as suas especificidades os seus problemas e que pudessem elas próprias também criar soluções que as sociedades fossem por assim dizer os utilizadores finais e portanto esta vai ser a grande diferença ainda assim de facto é com alguma lástima que constato que aquilo que vão ser as verbas disponíveis na área interpretando Lisboa para a eficiência energética são muitíssimo diminutas depois o engenheiro Estossi falou da gestão no fundo é uma gestão inteligente de recursos sejam eles humanos e financeiros e portanto eu penso que aquele caminho que tentámos seguir em almada foi que a nossa estratégia local de desenvolvimento que tem uma visão e tem sete eixos estratégicos em momento associados fosse já em bebida dos conceitos da smart cities e da ecoeficiência e portanto nós temos que saber qual é o objetivo onde é que nós queremos chegar se estão envolvidas 30 entidades 20, 10 etc portanto aquilo que me preocupa é que todos estejam alinhados com o propósito comum depois só um comentário relativamente ao envolvimento das ONGs ou das ONGs de uma maneira geral nós não referi isso mas temos também um trabalho muito amplo e já muito robusto e consistente na área de educação e civilização ambiental porque na verdade aquilo que eram também uma preocupação colocada creio eu por uma colega da Câmara de Lisboa também está presente aliás tenho que vos dizer que eu quando entrei na Câmara Municipal da Amada foi em 98 o primeiro mapa que vi foram os meus colegas da área do planeamento urbanístico que mostraram foi um mapa com a delimitação das áreas urbanas de gênesis ilegais que é um problema que as cajas também têm portanto que ainda estamos a reconversão teve quer dizer mas ainda estão em reconversão porventura algumas delas mas no nosso caso a extensão é absolutamente absurdoadora e portanto nós vamos para territórios como a Charneca da Capedica Sobreeda etc. como é que nós agora vamos enfim de alguma forma tentar concretizar estas novas soluções em termos de planeamento e portanto há aqui de facto também um legado que é muito pesado muito pesado para alguns municípios se calhar não será tanto por exemplo em Évora mas nós ali tivemos de facto um problema de especulação muitíssimo grande e da ocupação abusiva e legal e portanto voltava também às questões da sensibilização e da educação portanto nós temos que levar a consciência ambiental das pessoas porque senão é sempre a Câmara quer dizer a Câmara de Lisboa e eu sou município de Lisboa embora trabalho na Câmara da Almada não pode ter um fiscal de calhar em cada canto para ver se o dono do cão apanha ou não o presente e portanto isto tem a ver com a consciência das pessoas e portanto nós no nosso caso trabalhamos em rede com várias associações por exemplo com a ASPE a Associação Portuguesa de Educação Ambiental uma associação recentemente criada que é a Associação Mar Lisco cooperativas do comércio justo com base local cooperativa a modo de vida temos um projeto muito interessante para a área costeira com a Quercus que é a floresta comum portanto em que nos disponibilizaram de facto centenas de árvores que estamos a plantar na zona costeira portanto temos tido também essa preocupação agora quer dizer o ONU não pode só ficar também nos municípios ao nível da cidadania e portanto deixava também essa preocupação muito bem dava agora a palavra dava agora a palavra ao engenheiro Nuno Bilo da Câmara Municipal de Évora por favor começava por responder um pouco ao que o senhor vereador Sá Fernandes perguntou relativamente a Évora portanto temos uma dificuldade também como é generalizado a nível nacional uma dificuldade de aceder aos fundos comunitários e relativamente à iluminação pública estamos como falei na apresentação estamos envolvidos num projeto que nos vai catapultar para o acesso a financiamento não de fundos comunitários mas de financiamento da banca para o investimento na iluminação pública e é por aí que nós estamos a ir conjuntamente com os outros municípios também da região para depois de termos finalizada a auditoria à iluminação pública sabermos a realidade da iluminação pública podermos atrair o investimento para a instalação de equipamentos e com base na poupança pagarmos o investimento ao longo dos anos do contrato pronto é por aí que estamos a ir já falou a colega também Catarina e portanto relativamente às outras questões os municípios têm sido no fundo também obrigados a fazer reestruturações com base nas obrigações legais e Évora também foi algo disso recentemente e com base nessa obrigação acabou por fazer um esforço de aproveitar essa situação de reduzir no fundo e aglomerar serviços em reduzir o número de serviços de fazer um esforço para dar a melhor resposta à população resolver problemas acabar com quintinhas dentro da própria autarquia por forma a dar a melhor resposta à população e penso que vai um pouco ao encontro de aquilo que foi perguntado pela segunda pessoa que colocou questões porque efetivamente verifica-se verifica-se que há uma mudança em Évora nestes últimos tempos as ruas as ruas estão mais limpas há maior preocupação pelo estado da cidade coisa que se estava a notar face às dificuldades financeiras estava-se a notar que a cidade estava-se a tornar mais degradada menos limpa e portanto estamos de certo modo a trabalhar para isso e foi necessário que os esforços dos funcionários do município se juntassem portanto os vários serviços começassem a trabalhar de uma forma mais em equipa e também dentro dos próprios serviços a motivação dos funcionários para que a resposta do município seja positiva Muito obrigada Sr. Engenheiro estava agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais Obrigado praticamente em primeiro lugar a referência que o Sr. Vereador de Direção Fernandes referiu no princípio é um sinal de esperança porque nós muitas das vezes vemos os ambientes políticos nacionais cada vez numa maior radicalização eu diria que na maior parte das vezes até de uma forma muito pouco consistente ou de uma forma muito pouco racional e de facto aqui estão três autarquias lideradas por três partidos diferentes e haver essa coerência no percurso que todos estamos a fazer acaba por ser um sinal de esperança para mim é positivo porque de facto as autarquias pela sua proximidade estão mais junto aos problemas estão mais junto às pessoas e na verdade acabam por não ter tempo para inventar problemas porque já têm problemas mais do que suficientes para ter que dar conta deles e ainda assim com alguma insatisfação para aqueles que não conseguem dar conta isso é proporcionalmente inverso àquilo que foi perguntado pelo meu colega Luís Campos Guerra porque de facto as autarquias ainda não se habituaram a funcionar muito em conjunto não só pela própria organização que temos do ponto de vista institucional há um conselho metropolitano mas que basicamente é o local onde vamos todos defender a nossa aldeia e portanto não temos essa grande capacidade e na verdade também não há outros mecanismos que já não pela componente política mas pela componente técnica dos quadros técnicos também que tenham uma capacidade de interação entre eles e portanto a coisa mais menos explicável é por exemplo um município estar a fazer um plano diretor municipal e os municípios vizinhos não estarem a ser consultados e portanto pode acontecer num determinado município estar a projetar estrategicamente uma determinada área e do lado de lá da Ribeira porque era assim que os municípios normalmente eram divididos estar projetado uma coisa totalmente oposta e em confronto com a estratégia do município A verso aquilo que o município B está a pensar fazer ou desenvolver portanto isso é de facto um caminho que nós temos ainda que percorrer eu diria que agora em relação à questão dos fundos de facto nós sempre nos queixamos que o dinheiro é pouco portanto isso faz parte da natureza humana desde que foi inventado o dinheiro qualquer das formas os fundos comunitários para o próximo quadro comunitário no que diz respeito a Lisboa são Lisboa região são superiores aos que eram no quadro anterior o que significa aqui é que há de facto uma alteração de paradigma que há pouco foi referido que temos que ter em conta o que não tem que necessariamente ser mau porque se formos ver nós podemos dizer os fundos são poucos no novo quadro mas como é que aproveitamos os fundos do antigo quadro do que está agora a terminar e muitas das vezes o que aconteceu não tudo não se pode analisar seria injusto mas muitas das vezes quem teve maior acesso a fundos no quadro comunitário anterior é quem está a ter neste momento maiores problemas de sustentar aquilo que andou a construir com base de ter acesso a fundos do quadro comunitário e portanto eu não vejo isso como algo que seja difícil de ultrapassar vejo sim é a necessidade absoluta de cada autarquia ter a noção do seguinte ponto um nós ultrapassámos por vir daquilo que eu disse há pouco das infraestruturas dos equipamentos eu acho que foi a maior conquista de abril que se teve foi de facto a nível autárquico porque é lembrarmos nós os que somos jovens há mais tempo ou que temos a juventude mais acumulada o que é que era as infraestruturas que haviam no território mesmo em concelhos considerados normalmente mais desenvolvidos então os equipamentos que haviam eu sou de uma freguesia no concelho de Cascais que é São Domingos de Rana que ainda hoje é aquela que verifica mais assimetrias dentro do concelho de Cascais mas percebermos que de facto não tem nada a ver as infraestruturas e os equipamentos com aquilo que era há 40 anos atrás e portanto nós agora estamos numa fase em que já não é o tempo de fazer a grande obra mas a obra que faça a grande diferença na vida das pessoas e isso também é uma alteração de paradigma que temos que assumir gostava só de deixar aqui ainda o seguinte duas ideias sobre isto a primeira é que estamos a falar dos fundos estruturais para Portugal e eu considero que cada vez nos temos que desenvolver mais e de alguma forma os municípios que aqui estão o têm feito de nós irmos concorrer contra os fundos europeus porque da mesma forma como Lisboa na repartição dos nacionais porque estamos acima da média temos uma fatia muito pequenina e porque é preciso distribuir pelas outras regiões do país e pelos outros municípios com um estágio de desenvolvimento mais baixo quando nós vamos à Europa há necessidade também de Portugal ir lá buscar umas fatiazinhas e vamos concorrer com as grandes regiões da Europa e aí a desvantagem que temos por ser de Lisboa em Portugal temos a vantagem de sermos portugueses na Europa porque ainda vamos beneficiar de poucos repartição desses mesmos fundos para isso é necessário termos uma estratégia e se essa estratégia estiver alinhada com algumas linhas de desenvolvimento que a própria Europa entende como positivas é fundamental deixem-me puxar a brasa à minha e à nossa Portugal Sardinha que tem a ver com isso quanto mais nós conseguirmos do ponto de vista político perceber-se que não somos periféricos e somos centrais e isso tem a ver com nomeadamente uma decisão que está dada como assente mas que será formalmente anunciada que nós passaremos a ser um dos maiores países da Europa um dos maiores países do mundo com a extensão da plataforma continental e portanto deslocalizarmos o centro da Europa para aqui abre-se todo um conjunto de outras possibilidades enquanto nós nos colocamos como povos periféricos pequeninos isso tira-nos vantagens que podemos ter quando concorremos a fundos comunitários por fim mesmo só dizer o seguinte é muito difícil falarmos em algumas matérias como é por exemplo vou-vos dar um exemplo que a mim me assustou e depois a forma como tentaram descansar ainda foi pior do que o susto que eu apanhei de facto Cascais tem é das zonas abaixo de Cascais é das zonas de maior risco de cheias do país e temos vindo a fazer uma intervenção muito forte nas nossas redes pluviais nas nossas ribeiras na contenção a nível de engenharia natural no nosso parque natural e nas nossas zonas naturais temos feito esse trabalho todo mas eu depois quis ver como é que estava a nossa rede de pluviais e pedi para me darem o levantamento da rede de pluviais o cadastro da rede de pluviais e disseram ah não temos eu aí fiquei assustadíssimo e depois fiquei mais assustado por aquilo com que me tentaram descansar ah meu senhor presidente não se preocupe porque a esmagadora maioria dos municípios não tem o levantamento da rede de pluviais e portanto quer dizer fica muito difícil aplicar depois certo tipo de políticas e eu lembraria que as redes pluviais podem ser verdadeiras autoestradas também para as cidades inteligentes ali anda da tecnologia e portanto tem quase que se paga o próprio levantamento da rede isso para dizer o que para chegar a um outro ponto que é nós por exemplo tivemos a semana passada a maior intensidade de chuva que ocorreu nos últimos anos superior às cheias de 82 e superior às cheias de 67 e o território aguentou-se portanto aguentou-se bem tirando o Estorupraia que estava a ganhar ao intervalo e depois foi interrompido e perdeu para o PSV mas quando foi reatado no dia a seguir mas só terminar com isto é fundamental também nós associarmos as academias do saber se as autarquias são as academias do fazer as academias do saber são a forma mais a meu ver mais eficaz e mais rentável para todas as perspectivas de nos ajudar a ultrapassar velhos problemas ou problemas novos que nós não conhecemos e portanto não temos capacidade nem experiência nem conhecimento adquiridos para poder ultrapassá-los portanto aqui a componente das universidades nas cidades estas academias do saber são absolutamente fundamentais foi com elas temos vindo a desenvolver muitos trabalhos a começar pelo levantamento das redes pluviais vou já terminar ou até mesmo pela questão das alterações climáticas em que temos um estudo sobre o efeito das alterações climáticas e uma estratégia sobre a mitigação dos riscos que essas alterações climáticas nos trazem feito pelo professor Eduardo Santos e pela sua equipa e congenado como um certo exemplo quer em Portugal quer lá lá fora e portanto as universidades aqui também são um ponto importante Muito obrigada eu dava agora a palavra ao senhor vereador de Estado Fernandes da Câmara Municipal de Lisboa aliás repescando os exemplos que foram aqui dados e as questões de caráter conceptual da nossa conferência Cidades Inteligentes Cidades do Futuro pedia-lhe que fizesse esse rancamblement desta informação do ponto de vista do primeiro painel possivelmente e do segundo painel tem a palavra senhor diretor eu antes queria responder aqui algumas das coisas foram ditas bem gerir uma cidade como todos nós sabemos é gerir conflitos e tentar diminuir esses conflitos um deles que nós temos pelo Lisboa sente isso é de facto alguma incivilidade de alguns cidadãos mas por isso mesmo Lisboa atuou proativamente com duas medidas absolutamente recentes mas absolutamente decisivas uma uma reorganização administrativa da Câmara no fundo descentralizando os serviços e outra a própria descentralização das freguesias no fundo para estarem mais próximos ou dando mais competências a essas freguesias para estarem mais próximos dos cidadãos e fazerem as suas campanhas no tal dos cães das limpezas dos carros em segunda fila ou dos carros em cima dos passageiros e portanto é uma experiência que começou há um ano e esperemos que isso tenha efeitos práticos exatamente nestes problemas que foram aqui apontadas por uma das intervenientes depois concordo absolutamente que ele e o próprio presidente da Câmara de Cascais referiu que tem que haver um passo tem que haver um passo entre interligação de municípios em muitas matérias porque de facto não faz sentido e sinergias em muitas matérias não faz sentido termos às vezes soluções diversas para os mesmos problemas um caso paradigmático é o caso por exemplo da estrutura ecológica que ainda não percebi mas espero aproveitando até que o senhor presidente da Câmara de Cascais muito embora temos vários conselhos no meio que era absolutamente extraordinário e essencial temos uma estrutura ecológica da região de Lisboa que seja unida que fosse unida e não parece difícil mesmo embora tínhamos ou horas no meio conseguirmos unir estas três para esse lado a mesma coisa com a Almada nós a Almada temos o rio no meio os passeios que damos de bicicletas naquele dia das margens é uma coisa extraordinária as pessoas estão encantadas por chegarem de Lisboa apanharem o barco este ano foi ao contrário fazemos de bicicleta para o passeio e batizamos na costa da Capariga é um passeio único na Europa a mesma coisa aliás podemos ir até Cascais é o único na Europa e para não falar depois que podemos ir para a Zona de Loures e portanto é essencial haver políticas comuns nas cidades que estão na mesma área metropolitana mesmo que tenham obstáculos no meio como é o caso por exemplo com a Almada em relação ao rio depois eu de qualquer maneira estou mesmo preocupado com os fundos europeus porque peço desculpa voltar à mesma conversa porque é evidente que não é uma questão de nós o dinheiro que houver é o dinheiro que há e nós temos que resolver os nossos problemas com o dinheiro que há com vários tipos de soluções mesmo privados seja com empréstimos seja com o foro o problema não é esse o problema é que o grande problema há duas matérias essenciais na Europa ou no mundo um são as alterações climáticas outro são o problema da energia e estes dois problemas onde se fazem sentir são exatamente nas cidades o problema das inundações e os prejuízos económicos que as inundações dão passa-se por erros consecutivos da maneira como foram feitas as cidades ou o problema da energia é nas cidades e portanto o problema de nós não termos não podemos ter acesso a fundos comunitários de algum volume para resolver estes problemas com medidas eficientes inteligentes ecológicas é de facto um problema para as cidades e é um problema para o país porque isto vai ter recuperações económicas eu não estou a dizer isto só por ser por estar aqui a discutir isto com Lisboa não as conversas que tenho com Copenhagen que é uma cidade mais desenvolvida é exatamente a mesma eu outro dia numa conferência que foi a Bruxelas quer dizer todas as cidades estavam preocupadíssimas com isto preocupadíssimas porque perceberam que os fundos comunitários de facto não estão a ser canalizados nas áreas não estou a dizer noutras áreas nestas áreas específicas alterações climáticas e de energia estão a ser mal conduzidos a nível europeu provavelmente a nível nacional não quer tirar culpas para ninguém então vamos ter um problema que é um problema que esta é a realidade na última semana houve cheias em praticamente todos os sítios da Europa uns por uma razão outros por outra e portanto estou de facto preocupado com isto e temo que estamos a perder uma oportunidade feito fazendo uma espécie de balanço desta primeira ideia desta primeira sessão de trabalhos bom eu aquilo que mais me entusiasmou mesmo foi aquilo que eu já disse que o Sr. Presidente da Câmara de Cascais reforçou e que no fundo depois Almada e Évora também o fizeram é que todos sabemos o que é que queremos e esta vontade de sermos espertos ou inteligentes o que o SEMAR tem de facto este problema não é? espertos ou inteligentes é muito estamos todos aí já fomos estamos todos aí estamos a todos a seguir esse caminho mas temos todos uma grande uma grande vontade de colocar a tecnologia ao serviço das populações este para mim é o resumo das nossas quatro intervenções e isso parece-me que é um bom caminho é um bom sinal e todos com grandes preocupações ambientais porque todos mostramos aqui que as preocupações ambientais são sinónimo de qualidade de vida das cidades e dos sítios e dos locais também pareceu uma tónica geral das nossas intervenções todas depois todos cada um à sua medida porque também os tamanhos e as dimensões das cidades são diferentes cada um à sua medida nunca recusando a tecnologia e aproveitando naquela onde ela é certa e que poderá trazer benefícios ecológicos e benefícios financeiros apostar nela seja naquele pequeno exemplo da eliminação pública seja no painel solar seja nos exemplos que a Abra aqui nos mostrou seja no que for mas de facto todos não perdemos uma oportunidade estamos muito atentos estamos muito atentos do que é que se passa na Europa e no mundo aproveitando as melhores tecnologias do mundo vejam o exemplo que eu vos dei por exemplo em relação a Epau estou a falar de uma empresa pública em relação a Epau que fez a relação às perdas de água em Lisboa é absolutamente extraordinário e está no top mundial está no top 4 mundial portanto não é não é por aí nós temos as pessoas temos as capacidades todos temos a apostar nas startups nos empreendedorismos trazer criatividade inovação para os nossos sítios e aqui também estamos todos no mesmo caminho e portanto isto é muito bom falta de facto aquilo que foi referenciado julgo eu por Cascais que está ali sentado termos mais sinergias e depois também termos mais descentralização já agora acho que também é importante descentralização de competências dentro dos nossos municípios mas também do Estado para os municípios porque como dizia-se há pecado o Sr. Presidente da Câmara de Cascais o futuro está mesmo nas cidades porque eu não estou a dizer que vamos mandar nisto não estou a dizer que vamos mandar nisto mas de facto esta nossa proximidade e como perceberam partidos políticos que gerem cidades diferentes e todas elas são diferentes estamos todos em sintonia nestes três princípios primeiro as pessoas a tecnologia para ajudar as pessoas queremos ter mais sinergia e estamos muito atentos às novas tecnologias e portanto parece-me que isto foi um bom painel pelo menos termos esperança no futuro e pelo menos esperança nas cidades Muito obrigada Sr. Vereador muito obrigada a todos os participantes dilatámos apenas dez minutos porque estava previsto encerrarmos esta primeira fase dos trabalhos às treze e dez com pequenina traço do sul da Europa desejo-vos um bom almoço e espero que às 14h30 possam estar connosco na próxima painel sobre as ferramentas Muito obrigada pela vossa presença e bom almoço Obrigada 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 Obrigada